Veja como o tempo voa, demora pra aterrizar Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir Aquecimento, tá corta no quintal, menor Quento eu tô falando, se liga, eu tô de bobeira Tá com o cordão da sadia e o pedão cheio de poeira, então Vem comigo, menor, uma bagulha doce, a base de boda Eu rimo um pouco, até mais um pouco, tá ligado, pegando meus feitos? Bagulho é muito doido, e eu rimo sem preconceito Olha a cara do mami chacau, parece meu saco direito Vem comigo, menor, que aqui é aquecimento Eu chego no puro talento, te mostrando desenvolvimento Uma agulha muito doido, e hoje eu tô sem dinheiro Mas vou te gastar tua honra e trazer o nacional pro Rio de Janeiro O bagulho tá doido, é o Orochi MC Eu te esculacho desde o tempo que você batia aqui Vem comigo, meu parceiro O bagulho tá doido, usando o West Made Brasa O ritmo é esse, o Modéstia forte tá em casa Se o Modéstia tá em casa Esse é o dialeto, o Orochi tá excluído Hoje tu fica sem teto Por quê? Cê sabe que eu vou te matar Aí, você não sabe o conteúdo passar Aquecimento de quintal, eu faço fri Tu não é porra nenhuma aquecimento de MC Por quê? Cê sabe que vai além Vai pro nacional, apanha aqui Depois apanha lá também Por quê? Vai ser uma fusão Não sabe fazer o conteúdo na boa improvisação Aí, sabe? Você é meu freguês Fala pro YouTube, João Sangue do ídolo de vocês Por quê? Menor cê sabe que eu te mato Cristal é bom Sempre vai ser meu artefato Aí, menor forte abraço pro Johnny Só porque da Cubala tá achando que é sujeito homem Aí, cê sabe Vem se me entende Aí, sabe que agora eu vou invadindo a sua mente Por quê? Oroche Agora eu tô improvisando Eu acho que achei o dente que tá faltando Por quê? Seu dente é separado no improvisado Aí, menor cê sabe Tu fica olhando de lado Por quê? Sabe que agora eu vou te matar Cristal é bom Sabe conteúdo eu vou passar Por quê? Você não sabe fazer frio Tu não vai prosseguir Agora eu te expulso daqui Não tem graça fazer isso assim Você bater no cara pra caralho E o cara não reagir Por quê? O cara é um oponente fraco Cristal é muito bom E seu espírito é opaco Por quê? Cê sabe que eu vou te matar Eu chego fortemente pra aqui Pra improvisar É o que mais ganha o tanque Se acha rei arrima não é à toa Mas hoje o rei vai perder a sua coroa Se liga o rabo direito de resposta Em mim senhor hoje Tem que ir bem É o fã do rio Dizinho Eu acho que o bicho é muito foda É o mic tech Então se liga pro meu papo Maenossi Com traz ause e camisinha Você falou que eu vou perder a coroa Se eu perder a coroa Eu pego a novinha O barbo é meu pra doida Se liga no povo bolando Você tá portando o cordão da Cone Que o parceiro tá ligado Que eu rimo na moral Ai meus fãs, o ídolo vai morrer Mas antes de morrer eu vou matar a Chacal, tá suave? Bagulho é modéstia a parte Não pensei com o Kamikaze Cada um fazendo tua parte Meu parceiro tá ligado Você tá de lorota, sou apaixonado por xoxota Sua touca é igual sacudida a pioca Tu quer me gastar, só que tu não tem argumento Falou que vai me matar Tu tá prevendo o bagulho contra o vento Minha nossa, se liga no meu papo Arrima te mata, eu sou sujeito O Porque eu tô chupando bala Tu acha que é sujeito O Porque tá com barba? Ei, ei, ei Isso aí rapaziada Deu pra definir o campeão? Vamos lá? Vem a Chacal Vem bem MC Orochi MC Chacal Barulho que gostou deve mandar MC Orochi Barulho que gostou deve mandar MC Chacal MC Chacal MC Orochi 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 Você viu Orochi 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 Rapaziada, eu vou adiantar Segura aqui pra mim Orochi 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 Eu não sou chifrudo não, mostro como é que é Seu jipe tá crescendo, tá furando o boné Porque você é a fusão, não sabe fazer o conteúdo na boa improvisação Se eu fui chifrudo foi piranha, foi cutarinha Vem pra roda com cordão, mas não vem botando sadia Que bagulho doido, tu tá de sacanagem Você é sadia, mas meu cristal é qualidade Aí, é sadia no improvisado Esse é o Orochi, parecendo um frango queimado Porque, meu irmão, não sabe fazer frio Agora eu vou prosseguir e te expulso daqui Esse é o Orochi, parecendo um frango queimado Mas você nunca fez sexo na posição do frango achado Aí, tu se nomeia o ídolo da rima Mas peraí, não se envergonha de repetir a mesma rima Porque você não sabe fazer frio Agora eu vou prosseguir, mete o pé daqui MC Orochi, ABC Chacal, só pode haver um campeão Barulho, quem gostou da rima do MC Orochi? Barulho, quem gostou da rima do MC Chacal? Orochi Chacal Boa! Boa!